Se crede cada vez inovando mais, com a promoção investir, poupar e ganhar. E Sapezal foi contemplado, uma ganhadora da cidade levou 5 mil reais. Fico muito, muito feliz, fico muito agradecida, agradecer mais a eles de ter orientado para mim sempre poupar. Minhas finanças sempre, agradecer pelo atendimento, fiquei muito, muito feliz mesmo, não esperava por isso. E agradeço de coração, mais a eles por ter me incentivado sempre a poupar, fazer poupança, investir para os meus filhos, tenho seguro para eles. Então assim, se isso eu ganhei hoje, foi devido a eles terem me orientado, agradeço de coração mesmo. A equipe se crede, não tenho dúvida, que é a melhor cooperativa, por isso que mais de 10 anos sou uma cooperada deles. Hoje nós temos a grata alegria de comunicar a um associado que ele foi contemplado aí na campanha Poupar, Investir e Ganhar. O que é isso? Os associados que desde 1º de agosto investem na nossa cooperativa, pelo menos 50 reais em poupança ou 500 reais em investimentos, ele gera números da sorte automaticamente. E aí está acontecendo dois sorteios a cada 15 dias no valor de 5 mil reais e em dezembro há três sorteios de 50 mil reais. Além de a pessoa investir na cooperativa que ela é dona, ter o rendimento desse investimento, ela está concorrendo a prêmios em dinheiro, em investimento. Dois sorteios quinzenais de 5 mil reais e no final do ano três sorteios de 50 mil reais. E hoje, né, Sapezal aí com muita alegria teve um ganhador que levou aí mais 5 mil reais de investimento para o bolso. Então parabéns aí aos associados que estão participando. E se você é associado aí da cooperativa Sicred que não está participando, invista seu dinheiro conosco e ainda concorre a essa linda premiação.